A gente vai ligar. Qual mulher? É fácil a idade chegando? Já era meu sei. Aí a memória nunca mais precisa não. Hein? A gente vai ligar. Peraí que eu me ligando. Fala. Oi. Alguém pode abrir o telefone? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você canta, eu faço a coreografia com a Laurinha. Faz a com a Laís. Faz a ajuda a Laís. Vamos lá. 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 Música 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 Música